Para os burritos, começamos por fazer as tortillas. Numa taça vamos combinar 350 gramas de farinha com uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio, uma pitada de sal, 100 ml de óleo vegetal e 120 ml de água. Amassa-se tudo muito bem, divide-se em várias partes e numa superfície enfarinhada estica-se num formato circular. Numa frigideira muito quente vamos cozer as tortillas e reservámos-las enquanto tratamos do recheio das mesmas. Comecemos então por esmagar um abacate e por o temperar com o sumo de um limão para não oxidar. Depois fazemos um pico de galho com uma cebola roxa muito bem picada, dois tomates muito bem picados, um ramo de coentros também muito bem picado e junta-se tudo numa taça. Tempera-se com sumo de lima, uma pitada de sal e azeite, mistura-se tudo muito bem e reserva-se também. De seguida picamos um pouco de frango já cozido e transferimos-o para uma frigideira onde vamos adicionar um pouco de água do feijão cozido, o próprio do feijão cozido e ainda um pouco de arroz já cozido. Transferimos tudo isto para uma taça e adicionamos-lhe o pico de galho. Finalmente, para preparar o nosso burrito, vamos aquecer a tortilla e vamos colocá-la sobre uma folha de papel de alumínio. Barramos a tortilla com o abacate, adicionamos o recheio e um pouquinho de creme fraîche. Para fechar, começamos por virar as pontas da base para o topo e enrolamos as laterais formando um rolo. Fechamos com o papel de alumínio e aqui está, pronto para comer ao volante ou a andar ou parados, enfim. O que interessa é que comam e que seja delicioso.